O que você acha da gente gabaritar junto uma prova de 15 questões do DETRAN pra você se dar bem na sua prova de primeira habilitação ou da reciclagem e chegar lá e não ter dúvida que você vai ser aprovado e não pagar taxa de reprova nenhuma pro DETRAN. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. Trouxe aqui pra vocês hoje 15 questões aleatórias. Eu não sei quais as questões que vêm aqui, então passo o perrengue junto com vocês, sim. O mesmo perrengue que você passa lá, eu passo aqui. Parece que não, mas o suor escorre aqui embaixo do braço quando eu faço esse tipo de questão. Então bora lá, chega de conversa. Questão número 1. Diante da placa de regulamentação R17, qual deve ser a interpretação do condutor? Por incrível que pareça, na terça-feira apareceu essa questão aqui e eu fiz uma interpretação breve pra vocês, ó. Você vai ver que tem um 2, o T de tonelada. Tem uma setinha aqui que vai ser o quê? O peso. Peso da onde? Isso daqui é um eixo de um caminhão, tá? Então, ó, qual deve ser a interpretação do condutor? Alternativa A. A via tem a limitação de peso por eixo de 2 toneladas. Ó, peso máximo, tá? Alternativa A. A via tem a limitação de peso máximo por eixo de 2 toneladas. B. A via tem limitação de peso mínimo por eixo de 2 toneladas. Então, a gente já falou que é peso, tá? Entre essas duas. C. A via permite a passagem de automóveis com largura menor do que 2 metros. Então, largura, você já sabe que não é, dá pra excluir. O D. A via permite veículos com largura igual ou maior do que 2 metros. Você também já sabe que na largura, a C e a D, a gente já exclui. Então, já que você interpretou aqui, a via tem limitação de peso máximo ou mínimo? Você tem que pensar, é o máximo, porque se é 2 toneladas, é o máximo que vai ser transportado. Se fosse o mínimo, eles colocariam mínimo 2 toneladas e máximo 10. Então, não faz sentido. Até porque o nome da placa é peso máximo permitido por eixo. Quanto? 2 toneladas. Alternativa A. E bora pra questão número 2. Após sofrer uma queda acidental, ó, primeiro socorros, de uma moto, um motociclista apresenta hemorragia na região do peito. Uma providência que pode ser tomada pelo condutor enquanto aguarda socorro é... Alternativa A. Remover a vítima do local e lavar o ferimento com água abundante. B. Não movimentar a vítima e lavar o ferimento com água abundante. C. Remover a vítima do local e comprimir o ferimento com gás ou pano limpo. Ou D. Não movimentar a vítima e comprimir o ferimento com gás ou pano limpo. Nós sabemos que nós não podemos mexer em vítimas de acidentes de trânsito. Então, o que você deve fazer? Pra você não omitir socorro, sinalizar o local do acidente e ligar pro 92 ou 93. O 92 aqui no estado de São Paulo é o SAMU. Eu não sei se na cidade de vocês é SAMU também. E você pode ligar pro bombeiro que é o 93. Aqui você vai ver. Pô, remover eu não posso. Movimentar a vítima e lavar com água abundante. Às vezes você não tem água abundante no acidente de trânsito. Já dá pra excluir. Remover a vítima você também sabe que não pode. Então, a mais coerente aqui fica não movimentar a vítima e comprimir o ferimento com gás ou pano limpo. Pensa, quem vai fazer isso? O socorrista aí com luvas na mão, tá? Porque o seu contato ali com o acidentado, o sangue dele, e se você tem uma cutículazinha levantada, você pode contrair uma doença infectocantagiosa. Pensa nisso. Antes de você tomar qualquer ação ou qualquer atitude no acidente de trânsito, liga pros responsáveis, bombeiro ou SAMU e pergunta, liga pro socorrista e pergunta o que você pode fazer antes de você começar a fazer qualquer coisa. Então, aqui fica a alternativa D e bora pra questão número 3. Um sistema cuja manutenção é essencial para reduzir a velocidade e imobilizar o veículo com segurança é o D. Gente, essa questão é interpretação pura, né? O sistema cuja manutenção deve reduzir a velocidade, vamos ver. Alternativa A, injeção eletrônica. Qual que é a função dela? Injetar combustível e ar pra dentro do motor. Ela faz a mistura. B, freio. Freio serve pra parar o carro. E C, direção. Odeio iluminação. A iluminação para o carro, a direção para o carro. Não, ela desvia. Então, aqui fica a B, a mais coerente. E bora pra questão número 4. O sistema de freio que vai mobilizar o veículo com segurança. E se você tá sentindo dificuldade, sabe o que você pode fazer? Fazer igual o meu aluno Antônio. Olha a mensagem que ele deixou aí pra mim. Meu aluno do curso do Plano B. Boa tarde, Rafael. Estou passando aqui para agradecer imensamente pelo curso e pelas aulas. Passei na prova do Detran SP e já tô indo pra prova prática. Eu nem fiz o curso todo ainda. Fiz uma parte de legislação e direção defensiva. Seu curso é sensacional. Sua metodologia é tudo de bom. Você é muito autêntico. Pô, obrigado aí, Cachimante. Deve ser por causa desse meu jeito. Muito obrigado. Pô, fiquei sem graça aqui agora. Sucesso sempre e um grande abraço. Antônio, meus parabéns. Ele não deixou aqui quantos ele acertou. Mas provavelmente ele deve ter acertado bastante questões aí. Isso que ele só fez, direção defensiva e legislação. Eu tenho meu curso completo do Plano B do CFC Digital. Legislação de Trânsito, Mecânica Básica, Direção Defensiva, Primeiros Socorros, Meio Ambiente, Cidadania. O curso tá completo. 25 aulas gravadas online. Você tem acesso imediato se você efetuar a compra. E um detalhe. Preço especial para os 10 primeiros alunos da terceira turma. Então, se você quiser conhecer melhor, você vai apertar no link que eu vou deixar aqui embaixo. E bora pro Plano B, que vai ser uma honra ser seu instrutor. E ver sua mensagem aqui falando, Rafa, eu sou do estado tal, gabaritei tantas. E bora voltar pra nossa prova aí. Questão número 4. Ao ultrapassar uma bicicleta, a atitude que favorece a segurança do condutor é guardar a distância mínima lateral do ciclista é D. Alternativa A. 50 centímetros. B. 1,50 metros. C. 2,50 metros. Ou D. 1 metro. Se você for chutar essa porque você não conhece o conteúdo, eu vou te mostrar como que é estudar o conteúdo junto comigo. Pega um trechinho do Plano B aí e você vai ver que você não vai ter mais dúvida. Quando você for ultrapassar um ciclista, qual é a distância mínima que você vai deixar, vai guardar dele pra ultrapassar? Então eu coloquei aqui ó, deixar de guardar a distância lateral de 1 metro e 50 centímetros, no caso 1 metro e meio, ao passar ou ultrapassar uma bicicleta, é uma infração média. Então a hora que você for ultrapassar uma bike, por favor tá gente, deixa 1 metro e meio aí, respeita nós ciclistas, porque assim não causa um risco de acidente ali pro bike. Você viu a aula animada? Isso fixa na cabeça de qualquer pessoa, dessa forma que eu uso o meu método lá no Plano B. Eu tenho certeza que você nunca mais vai errar uma questão dessa se vier na sua prova. Então quando você for ultrapassar um ciclista, por favor, deixa 1 metro e meio desse ciclista. Rafael, minha rua aqui da cidade é muito estreita, o que eu faço? Você reduz a velocidade do seu veículo pra você ultrapassar ele com calma. E não buzine freneticamente, senão você assusta o ciclista. Eu tô dando esse ênfase aí porque eu pedalo, tá gente? Então fica a dica, obrigado de nada, toca aí, valeu. Bora pra questão número 5. A velocidade mínima permitida em uma rodovia sinalizada com a velocidade máxima de 100 km por hora é de... Ah, essa daí foi dada, hein? Pô, alternativa A, 40, B, 50, C, 30 ou D, 60. Ou o Detran facilitou nessa daqui. Aí você vai falar por quê? Porque geralmente eles perguntam qual é a velocidade mínima de uma rodovia de pista dupla para carros, motos e caminhonetas quando não tiver sinalização de velocidade. Eles não te dão a velocidade máxima. Então se você entender o artigo 62 que fala a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima. Ganhou? Pô, metade da máxima. Se aqui é 100, a metade vai ser quanto? 50 e bora pra questão número 6. Para evitar a colisão e em caso de freada brusca do veículo que vai à frente, a ação preventiva do condutor que segue atrás é... Você tá atrás, hein? Presta atenção, você coloca no lugar do motorista. A, você manter a distância de segmento e frear bruscamente quando houver risco de colisão. É assim que se trata de direção defensiva? B, manter a distância de segmento e estar atento para conseguir frear a tempo. D, evitar a colisão. C, dirigir com atenção independente da distância de segmento do veículo que vai à sua frente. Quando fala independente, você pode estar muito perto ou muito longe. Então você não sabe. D, manter a distância de segmento apenas quando pressentir que o motorista da frente pode ser imprudente. Como que você vai pressentir? Então aqui fica a alternativa D. Manter a distância de segmento, que é uma distância maior que vai do veículo à frente. E ficar atento para você conseguir frear a tempo de evitar uma colisão. Alternativa B e bora para a questão número 7. Hoje está modo turbo. Você está vendo que o professor aqui está falando mais do que o homem da cobra, né? Se você não é inscrito no canal, não esquece. Aperta o botãozinho de se inscrever. Na segunda-feira já tem questão de legislação. E deixa um likezinho aí para o Rafão se já sanou alguma dúvida sua aqui, vai. Ao dirigir, o condutor defensivo deve manter-se a posição confortável e segura. A recomendação de posição correta é provavelmente no carro, né? Alternativa A, calcanhar ligeiramente suspenso. Vamos supor que a embreagem está aqui, seu calcanhar não encosta no assoalho aqui. O calcanhar tem que encostar no assoalho. Se ele ficar aqui assim, suspenso, você vai ficar com dor na perna. Então já dá para deletar essa. B, perna esticada. Gente, você vai dirigir com perna esticada? Também não. Você tem que estar com a perna semiflexionada. B, braço ligeiramente dobrado. Costas apoiadas no encosto do banco. Ou B, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Então aqui fica a alternativa C. Eu só quero fazer um comentário da D. Se você no dia do seu exame prático, andar com o pezinho encostado na embreagem, tira um ponto seu. Um outro detalhe. Se você já tentou dirigir antes da autoescola, você criou algum hábito, se você usar a embreagem antes do freio, você perde dois pontos. Então eu falo que são hábitos, eu não gosto de falar vício. Vício para mim é quem fuma droga. Não é vício, tá? É hábito. Então aqui fica a alternativa C e bora para a questão número 8. Questão de meio ambiente agora, hein? O condutor que transportar animais silvestres sem autorização poderá ser autuado em crimes ambientais de acordo com a legislação. Alternativa A, IBAMA. B, ANVISA. C, DETRAN. Ou D, DENATRAN. Ô gente, essa daqui tá fácil, né? Você vai falar por quê? Porque tudo que termina com MA é meio ambiente. Então, ó, eu falo para os meus alunos. O que que tem em comum entre o CISNAMA, o CONAMA e o IBAMA? Que todos amam o meio ambiente. Todos amam o meio ambiente. Pode ver, ó. Ama. Então aqui seria quem? O IBAMA. Se você transportar algum animal silvestre aí, pode ir até da cadeia. Alternativa A, sem autorização, é claro. Bora para a questão número 9. Uma das responsabilidades do condutor de motocicleta, notícia boa para você de São Paulo. Essa questão pode vir na sua prova, tá? Presta atenção nela. Uma das responsabilidades do condutor da motocicleta e ciclomotor é zelar pela segurança do passageiro que leva na sua garupa. Especialmente aquele mais frágil. Por essa razão e legislação, é proibido transportar crianças menores de... Alternativa A, 12, B, 10, C, 8 ou D, 14. Muita gente vai ali pelo... Fala, pô, vou pela coerência aqui, vou indo mais velho. E responde a alternativa D. Ou senão a A, 12 anos. Mas saiba você que a lei foi... Saiba você que a lei foi mudada no ano passado, dia 12 de abril de 2021, pela lei 14.071, era 7 anos que a criança podia andar na garupa. Agora são 10. Então aqui a alternativa B é correta e bora para a questão número 10. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O motorista deve evitar esse tipo de ocorrência ficando atento. Ficando atento ao quê? Vamos ver a alternativa A. Somente as motocicletas que transitam pela esquerda? B. A distância lateral e frontal das motocicletas? Frontal e lateral, né? Vamos ver a C. Somente das motocicletas com o farol aceso? Ou D. Somente as motocicletas que transitam pela direita? E aí? Você tem que ficar atento a tudo que acontece ao redor, correto? Então aqui a alternativa B fica mais tranquila aqui. Para mim é a melhor resposta. A distância lateral e frontal das motocicletas? E bora para a questão número 11. Transitar com o veículo produzindo fumaça ou gás ou partículas em níveis superiores fixados pelo CONTRAN ocasionará uma infração, cuja penalidade será de multa E. Artigo 231, inciso 3, do CTB. Alternativa A. Curso de reciclagem e advertência verbal. B. Retenção do veículo para regularização. C. Remoção do veículo para o pátio dos órgãos de trânsito. Ou de suspensão do direito de dirigir. Se você está andando com o seu carro ou com o seu caminhão soltando aquela fumaceira, o policial para você. O que ele vai fazer? Ele vai reter o seu veículo para você ver. Ele vai reter o seu veículo para ver se você consegue sanar a irregularidade. Caso você não consiga sanar a irregularidade, aí sim seu veículo vai para o pátio. Então, aqui fica a retenção. E você que é meu aluno aí, que assiste aula no YouTube, se você já viu minha aula de medida administrativa, essa é uma das que terminaria. Terá como medida administrativa. Você já sabe que a resposta tem que ser com a letra R. E bora para a questão número 12. O condutor que dirige com segurança é aquele que reconhece antecipadamente as situações de perigo e age. Se você reconhece antecipadamente, você está praticando o quê? Direção defensiva. Vamos ver a A. Pressionando os condutores que estão próximos no intuito de preservar de acidentes? Não, né? Se você está reconhecendo antecipadamente, você não está praticando direção defensiva. B. Com manobras arriscadas, pondo em risco outras pessoas no intuito de preservar de acidentes? C. Contrariando normas de trânsito no intuito de chegar rapidamente ao seu destino, dirigindo com imprudência? Ah, gente, por favor. Ou D. No intuito de preservar a si, os acompanhantes do veículo e outros usuários da via? Isso é um condutor que dirige com segurança. Então, se você ler com calma e entender a questão, você não erra. Pode ver, tem três alternativas erradas, só uma certa. Então, aqui fica a alternativa D. E bora para a questão número 13. A ingestão de bebida alcoólica ou uso de drogas ao dirigir? Alternativa A. Melhoram a percepção e aliviam qualquer tipo de desconforto do condutor? Pode ser, né? Mas você sabe que não. B. Afetam a percepção e a coordenação motora do condutor? C. Tiram o sono e a sensação de cansaço e melhora a segurança? A bebida alcoólica vai fazer isso? Não. E a droga? Quando fala de droga lícita, pode ser. Mas dirigir também com droga lícita, quando fala um dor flex, pode prejudicar na condição do veículo, tá? O D. Aumentam a autoconfiança do condutor e sua habilidade de dirigir? Tem muitos que vai lá, tomam a cachaça e tem alguém que não está embriagado junto. Fala daqui que eu dirijo. Ele fala, ih, pode ficar tranquilo que eu dirijo melhor quando eu bebo. Esse é o pior. Não entra no carro dessa pessoa não, tá? Então, quando você bebe ou usa a droga, vai afetar a sua percepção e a coordenação motora. Assim, causando um acidente de trânsito, levando um terceiro junto aí, ó. Um carro de uma família que está ali, enfim, bora pra questão número 14, aqui ficou a B, tá? Uma das afirmações abaixo reflete corretamente a ideia contida no conceito de direção defensiva, que é a forma, reparem que essa prova toda foi muito cobrada legislação de trânsito e direção defensiva, hein? Do condutor que se defende das ações incorretas dos outros usuários da via, preservando apenas a sua própria vida e o seu patrimônio? Pô, gente, você vai ter que fazer isso? Para e pensa, hein? Só a sua vida e o seu patrimônio que você tem que preservar? Vamos ver a B. De dirigir que permite o condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo, agir com prontidão suficiente para evitar acidentes? Aí você tá falando em direção defensiva, hein? Vamos ver a C. De dirigir e se comportar no trânsito com ousadia e impetuosidade para preservar a sua própria vida e dos ocupantes do seu veículo, bem como o seu patrimônio? De novo, ó. Você vai se comportar com ousadia e com impetuosidade? Não. E D. De dirigir de modo agressivo e impulsivo para preservar a sua própria vida e os ocupantes do seu veículo? Lembre-se que você tem que defender a sua vida, a dos seus passageiros e a dos terceiros que estão fora do seu veículo, tá? Então, ó, o conceito de direção defensiva é a forma de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente, você prevê uma situação de perigo, agir com prontidão suficiente para evitar acidentes. Então fica aqui a B. Nossa, quantas B, né? Deixa eu ver aqui, ó. B? Não, ah, tá. B, B, B. Olha quantas B. Vamos ver agora a 15. Última questão do dia. Bora lá. Tá acertando tudo aí? Acredito que sim, né? Ingerir bebida alcoólica ao dirigir é uma condição adversa porque torna o condutor. É uma condição adversa do condutor. Foi o condutor que tomou a cachaça ali, né? Ágil e obediente às normas de trânsito, evitando acidentes? Claro que não. Tomou cachaça, quer virar o Brian aí na via aí. B, seguro e atento, percebendo mais facilmente situação de risco. E tá vendo dois, tá vendo três na via, quatro carros. É um carro só que ele tem, tem cinco na frente dele, esquece. Sociável e responsável, não gerando situação de risco. Ou D, desconcentrado e desatento, podendo gerar acidentes. Eu posso ser sincero com vocês? Essa daqui é a D, tá? Essa prova, ela não foi difícil. Então, eu fico torcendo pra que venha uma prova fácil dessa aqui pra vocês. Bora finalizar e ver quantas questões nós acertamos? Se você gostou desse tipo de simulado, comenta aqui pra mim embaixo que eu continuo fazendo 15 questões de tudo que vem aí, tá? Deseja realmente finalizar a prova? Resultado final, apto, você acertou 15 de 15. Se você vem aqui e acerta essas 15 aqui comigo, pode ter certeza que você vai pra sua prova pra gabaritar. Não esquece, aperta o botãozinho de like aí pro Rafão, dá uma força, vai. E depois que você ser aprovado, volta aqui e deixa nos comentários pra você motivar outras pessoas que passam um perrengue igual a gente passa. Volta aqui e fala, Rafão, sou do estado tal, passei com tantas. A hora que a pessoa que tá sentindo dificuldade de ler isso, ela fala, caramba, se ele consegue, eu também consigo. Então, se você estiver indo pra sua prova essa semana, eu te desejo uma boa prova. Respira fundo, esquece o que tá acontecendo ao seu redor, se concentra na sua prova. Pede sabedoria pra Deus, que acalma, tá? Quando eu falo pra pedir sabedoria pra Deus, não é que ele vai mandar a questão na sua mente, não, tá? Ah, esquece isso aí, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, que é estudar. Deus tá ali pra você ter fé, pra você ver que ele te acalma nesse momento. Então, pede sabedoria pra ele, eu tenho certeza que você vai lá e vai pra acertar ao máximo. Eu te desejo uma boa prova essa semana, porque você já sabe, né? Você tá fazendo sua sorte aqui com o Rafão? Sorte é pra quem não estuda. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.